Você não pode deixar faltar canela em sua casa. Polvilhe canela em pó nos cantos da cozinha para atrair prosperidade, dinheiro e sucesso. Polvilhe também a canela em pó no canto da sala. Você vai atrair harmonia e paz e união na família. Já no canto dos quartos, você atrai amor e uma paixão ardente. É um ótimo ingrediente para aumentar a libido.